É isso, né? Que vergonha, Léo? Quem quer filmar? É pra filmar, não é? Eu sou muito feia. Ah, cá não faz. Dá pra fazer uma foto. Vai filmar só o outro, não é o outro sério. Eu poderia ter uma foto. Não quero. Agora eu falo. Ele que me apoiar agora. Vai. É isso. Eu que eu faço. O que eu faço aqui, ó. O bebê, né, bebê, bebê? Olha a foto. Olha a foto. É, o que eu faço aí. O tamanho da avó perto do netinho? Fica no pé da avó lá. Fica atrás da avó lá pra ver o tamanho. Fica atrás da avó lá pra ver o tamanho. Pega o colo na porta, né? Para para cá, Capião. Ele tinha os trabalhos no chão. E com ele caro de izquierda, né? Ele tinha os direitos, ele tinha os direitos, o colo, né? O colo é que se botavam ele, ele tinha os direitos para cá, o colo é assim. Agora, aonde ela se perdeu a camisa casual e encheu de ônibus para andar na camisa e encheu a camisa de ônibus. E ela foi, de maneira mais pobre, não, né? Ela era uma sobrinha, mas ficava assim, mas a festa era. A gente ficava no casamento e ia ficar assim de sorrasco. E a diferença era, por exemplo, ele falava ali e faz, mas fazia assim. Acho que era bem quando ela faz ele, ele falava. A gente não pegava 2, 3, 4, 5 mil reais, era mesmo. Tem novo e tem velho, pode escolher, porque se comprar uma conta, como é cada um, não tem? É, eu não tenho um vídeo, né? É, eu não sei. É, eu não sei. Vamos lá, vamos lá, que está na casa, gente. Entrega, então, o que é esse? E a, uma dona, está na conta? Não, é? Vamos lá, vamos lá. Fala lá, Fede, fala lá. Ah, aqui ó, tem que pegar um cordo, olha esse. Coisa mais linda, a conta linda dessa. Olha, 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 olha. Mostra a foto, mostra o... Mostra o cabelo aí. Dá um sorriso... Sorriso metálico. Sorriso. Toma, com a filha aqui. Quer? Ai Deus, é! Mais uma tolenta, até a boca. Não, não, não. Vocês fårem vindo? Ela veio assim. Hummm... Escolisou, você ficou aparecendo com a nossa de mama using Ana agora? Você quer? Não. Ai dói, monte um beijinho. É aqui ó, e ainda tem pouco dinheiro preso, porque ela ia comprar mais duas casas ali. Uma casa, o terreno com duas casas e uma apartamento. Mais essa casa? Não, aquela casa lá no lugar. Aqui, mas não tem algum dinheiro. Ela foi com dinheiro preso? Não. Não é? Não é mais gay? Não, não é mais gay. Não é mais gay. Ok, agora. Vai tirar o meu movimento. Poxa, vai tirar o meu movimento. Poxa. Poxa, vai tirar as suas casas. Não tem... Ah, agora em cima... Então, tá filmando. Dizia, dizia que tá filmando. Agora vou fazer. O projeto? O que é o protótipo? Do que se trata o seu projeto? De uma casa de interesse de 10 largura por 30 de comprimento. Você pretende começar a obra quando? Depois que o Collor libera a igreja. Tá certo. Mais uma pose do nosso... Ela falou pra mim, tenta ver. Ela te manda? Claro. Ela te manda? Ela te manda? Ela te manda? Diga aí, corta. Marlene, manda uma mensagem pra Maria da Graça. Ela tá me mandando? A Maria da Graça. A Maria da Graça. Oi, Júlia. Ó, Júlia foi aí, viu, que era? Oi, Júlia foi aí, viu, Geraldo? Amor. Opa, rapaziada. Eu não disse o cabelo não. O manual para a mulher é o de uma universidade. O manual para a mulher é o de uma universidade. O manual para a mulher. Aqui. Aqui tem o palco de ser manual. Hoje é o professor preso. Hoje é o dia 2. Hoje é o dia 2. E o dia 2. Senhor. Nem para falar. Não diz. Ei, o que vai acontecer? Deixa eu contar uma história com vocês. Se eu gostaria de fazer uma mãe. Aonde está do café lá? Você parece um rio. Ó, dá pra ver pipora, tá vendo lá? Uhum, isso aí, velho. Cadê o café? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.